Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Faria, preparador físico aqui do Botafogo. Fala nação botafoguense! Aqui quem fala é Rafael Andrade, preparador físico do Botafogo. E aí rapaziada, tudo bem? Meu nome é Diego Melo, eu sou o responsável pela parte física aqui do Botafogo. Para comemorar o nosso dia do profissional de educação física, quero dar parabéns a todos os colegas que buscam sempre promover a saúde e o bem-estar de todos. Desejar um feliz dia a todos os colegas profissionais que trabalham no dia a dia, tanto em academias, como no campo de futebol ou em outras áreas também. Nesse dia do profissional de educação física, a gente vem passar para vocês aqui alguns exercícios que vão te ajudar a sair do sedentarismo, enfim, movimentar mais que é o que a gente quer. Então, por exemplo, você pode fazer três vezes por semana, três séries de dez agachamentos. Três de dez agachamentos durante três dias da semana, que já vai te ajudar a melhorar o seu desempenho físico, sair da zona de conforto, que é esse o objetivo, você sair da sua rotina sedentária. Um exercício muito simples, pode ser aqui na goleira, pode ser na parede, pode ser aonde você estiver, mas tem que ter uma boa estabilidade das costas, um bom apoio. Você vai se encostar, vai baixando como se fosse sentar numa cadeira, vai encostar toda a coluna, soltar os braços, relaxar o pescoço e vai tentar ficar aqui. Dez segundos, vinte segundos, trinta segundos, finalizou, segue te encostando na parede, sobe. Cada indivíduo tem o seu tempo para fazer. Pode ser dez segundos para o iniciante, trinta para quem já está mais treinado e um minuto para quem já está mais e mais treinado. Um bom treino, rapaziada. Dando sequência nas atividades que os nossos colegas passaram, eu irei passar o agachamento com o salto, que é um pouco mais avançado dos demais colegas. É o movimento de agachamento, nós iremos agachar no ângulo de 90 graus e fazer o salto, cada um na sua condição e no seu nível de treinamento. Então eu posso agachar e salto. O nível de força de cada um depende de cada um de vocês. Então a gente inicia com uma ou duas séries para o aluno iniciante e na sequência vai aumentando a questão de séries e repetições para você. Então muito obrigado e parabéns a todos os colegas profissionais. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Toca logo, toca logo, toca logo. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda e acelera.